NB music pro ouve Da opressão nesta rebelião Da rebelião nesta confusão A confusão cria o tempo difícil E o tempo difícil cria o campeão Faco com o padrão Casei com o rapo e caguei a comunhão Niggas são tão flazados em certo ponto Mas depois rebentam e chamam o balão Põe fogo no churra Quilho é manjaro não tá a nossa altura Vocês tem tipo o guita nos prêmios Se nós queremos elevar a cultura Cabeça dura Pro evolution me chama de dura Mano tive de arrombar essas portas Quando essa vida não me deu abertura De ouvido cascares sem mão Black São congelados sem black Isso já cheira mal que eu nunca tive Enquanto ela me diz Don't don't stop Big fuck Yeah Querem que eu seja como eles Mas muito não faz sentido Por isso nesse filme de artistas E no elenco eu to nos bandidos Fuck yeah Já to quei mocitas agora Só to a procura da primeira milha Cali O meu time é foda mas vamos fingir Que nem é saber Só pra correr Fuck Tão preocupados com o meu dia a dia Eu queimo o meu pique Enquanto a minha bitch queima caloria Ok 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 Máscara braga Volta de montaqui Se parecemos um time de ok Muita confusão Melatona reclama Que muita bamburda é por cima do beat Eu lhe disse tô com a queda Que eu sou muito liso Que eu curto do flow Fica em sangue mati É que não tudo irá Mas vocês no perímetro Todas gostosas cheias de bom animo Faz nos me preocupa Da pouco dos passos Eu não te preocupa Seu periligo nitro Não vejo por este posto autónico Posso estar verde Porque ele é botánico Eu chamo-me sonico E isso aqui é muito pânico Só com os focos Este flow é satánico E eu cheguei a me dizer Eu não quero ter problemas com gato Eu cheguei a me corta Só essa parte Já me ve leuvi E ela vai me matar Movimento me traz O mundo conecta O puta raro Tipo a fatar 2020 acabou o coxar Esse ano suja vai ser duplicada Cala-te lá Cala-te lá Mão bem no game É só paniquilar Nigas tentaron E meter a prova Quando eles é que tinham que estudar Old school Teve que me aceitar Porque eu só ganho aqui Não sei empate Quando aparece o irrita esse herói Porque eles se mordem Que meu alicate Pergunta na rua Quem é que tá batendo Katakurumi, Sakine Karate Paga um preço da fama Com trabalho dura Essa porra Não é muito Karate Pusso duro 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 Não faz o que que tá aqui Sakine Kuturo AG Pensa bem no teu futuro Vem contra minha clica Eu quero que não é seguro fazer Juro que eu não vou censuro Me viram de perto E pensam que tá pra competir Liguei o modo maluco Vocês vão ter que me pagar Pra me verem a rira Então cala-te lá Mó bem no game é só pra aniquilar Nigas tentaram não meter a prova Mas morreram todos Não dá pra negar